Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês Pessoal, e hoje dessa vez eu tô aqui Dando uma olhada aqui nos Mocó, viu? Tô aqui num cerradão aqui E os Mocó aqui tá fazendo a festa É... Na verdade eu vim Eu vim deixar Abatecer a ceva E eu tô dando uma olhada aqui, pessoal Os Mocó tá rodando demais aqui, ó Quando eu cheguei ali em cima, desceu 3, grande Aqui pra debaixo das pedras Eu já vou deixar aqui Um Kinshaw armado É... E quando eu vim abatecer a ceva novamente Eu vou dar uma olhada aqui, beleza? Vou tá usando aqui a pedra mesmo Kinshaw, tá fazendo de pedra Aqui, ó Vou tá armando aqui, pessoal Vou tá armando essa pedra aqui, ó Uma pedra grande aí, ó Aí, ó Vou tá armando essa pedra aqui E eu vou tá colocando aí A ração A ração que eu tô trazendo pra ceva Tá aqui na bolsa E eu acho que é bem capaz De eles passarem por aqui, pessoal Porque eles tá rodando Tudo aqui, ó Dá pra vocês verem aqui, ó Que aqui é um cerradinho Na verdade, um cerradão, ó Então, que lugar aqui É pedra pura, ó Desse outro lado aqui, ó Também é tudo fechado de pedra E eu já percebi Que eles tão fazendo morada aqui, ó Atrás dessa pedra aqui, ó Quando eu desci ali Acho que desceu mais ou menos uns 3, 4 Eu acho que tinha até mais Grande É uns mocó grandes, viu, pessoal Então não adianta botar um quinchal pequeno aí Que não vai segurar, não Ó aqui, ó A morada desse tatuzão aqui, pessoal Ó, moleque, ó Aí com certeza deve ter É morada de tatu E com certeza os 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 Mocó tá tudo aí, ó Vou ir pra dentro aí, ó Os mocó eles aproveitam as locas aí do Dos pebas Aí, ó Pra vocês verem, ó Pedra pura Entendeu? Então vou tá Armando ali pra gente ganhar tempo Porque ele já tá ficando de novo, pessoal Aqui tem que ser Agilidade Quando a gente cai no matão desse aqui Quem é ligeiro Então a armação eu vou tá fazendo aqui É o estilo de armação de Arapuca mesmo Vocês vão acompanhando aí Pessoal, a ração que eu tô usando aqui, ó Vou deixar uma dica pra vocês aí, ó Pra pegar mocó Seja no quinchal ou no buraco Soja Não tem uma ração melhor pra pegar mocó do que soja não, pessoal Pode colocar soja de molho Se quiser deixar a soja de molho E no outro dia fazer a armação A ceba com a soja de molho Meu amigo Eu acho que é a melhor ceba que Que eu já conheço, entendeu? Aqui, ó Tem milho Tem um sorbo E dessa vez eu acrescentei a soja Porque a soja Pra mocó os bichos vão longe A armação é muito simples, pessoal Que eu vou tá usando esse ganchão aqui, ó Ele é um pouco mais resistente Porque a pedra é pesada Agora é só cortar as partes dele aqui, ó Vai ficar um pouco curto aqui, ó Tentar ser um pouco mais rápido aqui Porque tá escurecendo, galera Olha aí, pessoal Aqui eu vou só cortar essa parte aqui Pronto Corta mais um pouquinho Tá duro ainda Olha aí, pessoal O ganchinho do quinchó é esse aqui, ó Tem que ser pequeno Mais ou menos uma chave aí, ó Tem que ser grosso Porque a pedra, ó O tamanho dessa pedra Entendeu? E agora é só fazer o armador O armador eu vou fazer com essa Com essa tala mais fina É grossa também Tem que ser resistente Entendeu? Esses dois aqui Agora é só usar um cordão Cordão preto aí Marrar aqui, ó A cabeça do Marrar na cabeça do gancho E marrar na cabeça da tala aqui, ó Pra fazer a armação Olha aí, pessoal Ficou mais ou menos assim, ó A armação Pegou bem na ponta da pedra O armador Olha, ó O armador aqui, ó Ficou bem na pontinha da pedra Aqui, ó O gancho fica bem na pontinha E a canjita nós jogamos aqui, ó Não tem necessidade De ser uma pedra muito grande não, pessoal Porque ele vai chegar aqui, ó Vai chegar aqui Com a cabeça aqui de baixo Aqui, ó Já é o suficiente Né? É o peso da pedra que vai Que vai segurar ele aí, ó Vai segurar a cabeça E agora é só colocar aqui, ó A travessia Duas travessias Ou três Já é o suficiente, pessoal Aqui o mal-cor Não é um bicho tão inteligente assim não Mas tem que... Tem que... Simples demais, viu Que agora é só Esperar aqui A açãozinha Vou estar jogando aqui uns Carocinho aqui, a ração Aqui só Vamos aqui só pra... Pra chamar Aqui também É Então é isso aí, pessoal E com certeza vai cair Essa noite aqui Bem capaz Em amanhã já tá aí Beleza? Aqui é a pedreira Pedreira que está... Que está ficando essa aí, ó Tudo de baixo aqui, pessoal Pois é, pessoal Esse foi mais um vídeo aí do canal Espero que vocês tenham gostado aí E tá aí, ó Mais uma armadilha feita aí Com muito sucesso Agora é só aguardar o resultado O mal-corzinho Essa... Abertura aqui, ó Já tá medindo mais ou menos Essa abertura aqui da pedra Ao chão aqui Mais ou menos uma chave Se colocar muito... Muito alto Não dá tempo da pedra bater E ele é muito ligeiro Não pega, não Tem que ser aqui, ó Baixinho Que desarmou Cabeça da... Já pega na cabeça, entendeu? Então Tem que ter essa técnica aí, ó Beleza? Depois eu vou estar fazendo Outro tipo de armação Que enxou bem diferente Pra mou-cor Mas no buraco, pessoal Eu vou estar mostrando O resultado aí pra vocês É isso aí, ó Top demais E as lambou Começou a cantar, pessoal Aqui pra dormir Tô no cerradão aqui Tô no cerradão aqui